Mãe, cadê esse cara, velho? Tá perto de você, cara. Porra, mano, na moral. Caralho! Porra, não tem olho no cu também, né? Seguir esse treino contra os caras da Europa, que aí eles criam no servidor americano, todo mundo fica com servidor... Todo mundo fica com ping cento e poucos. Cento e poucos? Cento e cinquenta e baixa, que la... Chupar um cu e pá, não sei que lá, e transar mesmo, e comer vaginas, e fumar um tabaco bem massa pra gente fuder até o talo, olha. Eu sou assim, mano. Eu gravo os memes. Vem arrastando aqui, ele bota nas costas, vira tipo uma tartaruga ninja, tá ligado? Cê tá a puta. Nossa, ele vem aqui assim, ó... Peraí. Caralho. Você vai, eu vou subir, Júlio. Tenho previsão para os modelos pra cima. Nossa, minha voz ficou muito estranha. Que aconteceu? Minhas cordas vocais bugaram, mano. Escada, escada, escada. Só direita, direita, Jax. Direita, direita. Escada aí, já tá na frente aí, já. Tem uma fora também. Escada em frente. Que escada, cara? Meu Deus. Relaxa. É que você tava me olhando pra fora, cara. Eu tô olhando essa porra toda hora. Caralho, cara. Segundo rei, diga em você. É um belas copas. Caralho, escada, mirando em ti, cara. Posso o quê? Posso abrir o double-dose? Você dá uma cobertura? Nossa, meu drone foi... Nossa, sabe aquele espelho que você dá que ele é quentinho e fede pra caralho? Os quentinhos são os que mais fede, mano. E não faz barulho, tá ligado? É aquele assim, ó. Assim, ó, assim, ó. Não é assim? Aí, Nesk, só tem doente aqui, velho. Isso é pra matar, mesmo. Ó o drone ali, eu tô te olhando, Astro. Aí, ó. Na tua frente. Esquerda. Escadinha, na escada. Meu Deus. Embaixo. Olha. 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 Deu bem, não tô vendo, mano. Tá bom, de calma, ó. Embaixo da escada, ó. Ah, isso. Ah, beleza. Morri pro... Caramba, vamos ver. Deu bem, deu bem, vamos ver, né? Ali... Meu Deus, cara. Deixa de escada, Kat. Caralho. Eu sei, cara, mas é porque tá dando muita agonia. Não tá dando agonia? Não, deixei, deixei, deixei. Comeu o asco, cara. Comeu o asco, comeu. Deixa eu jogar, Cassio. Eu pegou, né? Cai, cai, uma senão. Ai. Meu Deus, eu peguei lá. Cara, isso deu muita agonia, Astro. Meu Deus do céu, cara. Deu muita agonia, Astro. É os gringos, esses caras aí? É os gringos. Vai, Intax. Você vai querer o quê? Ó, os caras da King, velho. Que da hora. É, alguém tá com um gringo aí na porra do negócio. Depois pega as kit e reclama, hein. Tem riqueza que é o Intax. É que eu nem tô jogando. Sinto só do Intax. Você tá jogando? Intax. Você não tá jogando? É o quê? Eu tô jogando? Como que vocês entraram aqui, velho? Que isso? Eu não tava no jogo. Eu tô em choque, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, what the fuck is going on, velho? As caras da King, velho. E a Hunker, gente. Pode ganhar a Kit, mano. Puta que o pariu, mano. Tava de boa vendo a entrevista da Ubisoft. Eu falei... Eu nem tô jogando. Só consigo lembrar do He-Man, velho. O cual, gente. E aí, você sei lá. A whoa, quem eu sei lá. E aí, você sei lá. Você Hero greats! Olha aí. Sesonga multa. Ele se inscreva. Mas, vamos Ltd tur, você vai tocar. Ou. Não, ó. Olha a sustentação Não, não, moringa Beleza, eu falo não, não, moringa Eu tenho que puxar a câmera pro ar Eu acho que tá embaixo Eu mereço Peguei nem colete ainda Fica dentro da dispenta, fica dentro da dispenta 19 segundos é foda Morre não galera, tô tentando morrer Não deu Tô deitado, tô deitado Nossa que lindo, que lindo round Na moral Bora Boa 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 novo câncer